Parece muito conosco, na nossa caminhada. Nós vemos Deus agir em nossa casa, em nossa família, na nossa própria vida. O sinal disso é que você está aqui. Talvez você nem tenha notado isso em sua vida. O grande sinal de Deus já começou em tua vida, sobretudo para aqueles que estão pela primeira vez aqui. Talvez você não tenha notado isso em sua vida, mas em seu estágio. Até para aqueles que participaram, o dia e ainda não tomaram a decisão. Tem muito certo por aí que ainda nem tomou a decisão por Cristo mesmo. É lista de corpo presente. Não pode ser. Vamos ver aqui uma coisa. Interessante. Para falar de sério, o Senhor me deu também a passagem das bodas de Caná, Michel. Bodas de Caná. E a gente sabe o que aconteceu lá em bodas de Caná. Estavam lá e foram convidados. Maria, Jesus. Os estudiosos dizem que aquela festa de casamento, as bodas de Caná, que aconteceu em Caná, na Galiléia, era de pessoas muito íntimas à família de Jesus. Eu vou explicar porquê. Então, naquela festa, a gente sabe que a festa, as antigas festas, sobretudo, o povo judeu, o povo, aquele povo que caminhava com Jesus, duravam até mesmo semanas, meses, as festas de casamento. E quando acontecia, o vinho faltar na festa era uma grande vergonha para aquela família. Era uma grande decepção para aquela família, porque o vinho era a alegria da festa. Tem toda uma simbologia aí, eu vou explicar isso para vocês. Então, naquela festa que estava Maria, a mão de Jesus, Jesus e seus discípulos, veio a faltar a vinho. Logo, Maria, percebeu. A cela tem. Percebeu. Vai lá, Jesus e diz, olha, faltou o vinho. Jesus ainda não tinha começado a sua vida pública, e o Senhor vai dizer à sua mãe, mulher, o que temos nós a ver com isso? Mas Maria conhecia seu filho muito bem, ela conhecia, e vai lá nos servos, junto às talhas, que estavam lá, as talhas que eram usadas para purificação. Não era nem água de beber, era água usada para purificação daquele povo que chegava de viagem para a festa. Então, assim, os servos ajudavam aquele povo a levar os braços, o rosto. Por isso que chama talhas da purificação. Era para purificação que o povo que chegava naquela festa. As talhas estavam lá, elas não estavam cheias. A palavra diz que cada uma deveria ter duas ou três medidas, e isso é mais ou menos 30, 40 litros. Elas continuam, elas cabiam lá de 80 a 100 litros cada talha. Aquela era um talho de pela. Eu quero atentar agora vocês, vocês prestem bastante atenção na posição dos serpentes. Eles estavam lá para servir e ajudar o povo a purificar. Maria vai lá junto dos servos e diz, Olha, vem no carro. Está vendo isso aqui? Eu vi. É Jesus. Fazer tudo o que ele vos serve. Olha, aqueles servos não tinham direito, sabe, o dever de agradecer a Jesus, mesmo porque eles estavam sob o comando de quem estava na festa, de quem era responsável pelaquela festa. Mas eles sabiam também da situação, porque eles estavam lá para servir. E Jesus vai dizer, ao olhar para as talhas, diz, Olha, enche as talhas. E eles pegaram lá e encheram as talhas. E Jesus fez a graça acontecer, e aquela água transformou-se em? A alegria retornou à? Festa. A vida daquela pessoa. Presta atenção agora nessa simbologia. A água era para purificar? Sim. A água foi transformada no? Sim. A água da purificação foi transformada no? Sim. O contexto vem nos levar a entender que agora o povo já não precisa de ser purificado com a água, mas que na simbologia desta palavra vai dizer que agora o que vem transformar e purificar a vida das pessoas é o sangue de Cristo. Simbolizado no vinho. Aquela água foi transformada em vinho. A água da purificação. Agora ele vai dizer que o vinho novo, para a alegria da humanidade, para a alegria das pessoas, é o sangue do poder. O sangue do poder. E eu quero atentar para o César. Quero fazer uma pergunta a vocês. Quem realizou o milagre lá?